Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês a coloração de uma estampa, uma estampa que está muito em alta, que é o tie-dye. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber nossos vídeos, tá? Então vamos lá para o desenho, gente. Então a primeira coisa que eu fiz foi colorir a pele, né, ali do meu croquis, porque eu ainda não tinha feito essa parte. Então eu gosto muito de colorir com esses marcadores da Colpique. Eu geralmente utilizo um tom mais claro e um tom um pouquinho mais escuro para fazer a sombra na pele. Aproveitando, gente, que esse vídeo é mais um desenha e fala, eu quero pedir para vocês que vocês deixem sugestões aí nos comentários de vídeos para mim trazer coisas que vocês querem aprender sobre desenho de moda, curiosidades, dúvidas, tá bom? É só deixar aí abaixo nos comentários que eu vou ler e vou trazer sim os vídeos para vocês. Outra coisa legal que eu queria falar para vocês, pessoal, é que quem ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir por lá, gente. Eu posto lá quase todos os dias, faço stories direto para vocês, então lá vocês conseguem ver um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha vida, coloco curiosidades, desenhos, posto desenhos lá para vocês, dou dicas. Então tá bem legal por lá, eu vou deixar aí o Instagram, o nome certinho do perfil para vocês me procurarem e começar a me seguir por lá, tá bom? Então, gente, aí vai uma diquinha para vocês, depois que eu faço a pintura da pele, eu gosto de passar um marcador ali num tom de rosinha bem claro nas bochechas e no nariz do desenho, tá? Eu acho que é legal, dá uma corzinha na pele. E agora eu vou fazer a coloração do cabelo, né? E depois a gente vai partir para o desenho, para a pintura, na verdade, do vestido. Então, eu sempre gosto de fazer a pintura com um tom mais claro e um tom mais escuro, né? Porque o tom mais escuro, ele vai dar sombra para o nosso desenho. Então, ali eu utilizei um marcador no tom de amarelo bem clarinho e um num tom meio amarronzado, inclusive esse mesmo tom que eu utilizo para fazer peles de croquis. Então, às vezes vocês falam para mim, ah, marcador é muito caro, né? Investir. Gente, se você conseguir comprar só o kit de tons de pele, você já consegue fazer N coisas, entendeu? Não só colorir pele, você consegue colorir cabelo e até as roupas do seu desenho, do seu croquis também. Aí, gente, agora eu vou colorir ali o vestido. E para colorir o vestido, eu utilizei os marcadores da Bic, Bic Marking. São uns marcadores muito legais, muito bacanas, tem um efeito muito bom e o preço deles é muito em conta. Então, quem tiver interesse, procura aí no Google, que vocês vão encontrar por um preço muito legal. Então, para fazer essa estampa tie-dye, eu utilizei ali duas cores, o rosa e o amarelo, e fui fazendo as manchinhas, né? Para ficar ali um tecido manchado, que é essa a proposta da estampa tie-dye. Depois, eu venho finalizando com a sombra, para dar um efeito legal. E tá aí o nosso desenho, gente. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, comenta também, é muito importante os comentários de vocês. E é isso, pessoal. Me sigam em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo, no lançamento dos vídeos, das novidades, tá bom? Eu espero você aqui no nosso próximo vídeo, que vai ser essa semana ainda. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus